Tem uma pessoa que conheceu o nosso trabalho, ouviu falar muito do espalha-fatos na TV através das redes sociais. Ele se chama Tiago, mais conhecido como Montanha. Ele desenvolve um trabalho, uma atividade, como lazer, se tornou um hobby, mas ele tem pretensões. E ele é conhecido como Montanha. Eu convido vocês a conhecerem, assistirem com a gente, na verdade, essa matéria para entender melhor essa história. Ele tem 22 anos e há 5 meses começou como uma brincadeira em Cafelândia. Hoje se chama o desafio dos 3 pênaltis. 500 pessoas já passaram por ele, mas apenas 39 marcaram um gol. 3 gols em série para estar valendo. E ele é conhecido na cidade de Cafelândia por Montanha. Está aqui ao meu lado, veio participar aqui em Marília. Obrigada, veio a Montanha por acreditar, entrar em contato com o nosso programa. Ele ficou sabendo do programa Espalha Fatos na TV, aí nas redes sociais. Entrou em contato conosco e eu gostei do trabalho, do desafio, né? Busquei informação. E aí ele veio até a Marília e desafiamos aqui com os alunos do curso de Educação Física da FAIP. E de vários alunos, apenas um alemão marcou aí os 3 gols no Montanha. Então, totalizando os 39 gols. Montanha, como que foi, começou essa brincadeira? Fala aí para os nossos telespectadores, né? Como começou essa história? E o que você tem uma pretensão aí por trás, né? Ah, começou a brincadeira ali em Cafelândia mesmo. Eu e um amigo meu que se chama Pedrinho. A gente fazia vídeo de chute a gol. E a gente começou a chamar os meus... No começo começou com meus amigos batendo pênaltis em mim. Mas só os amigos do futebol mesmo. Foi quando o prefeito da minha cidade chutou. Daí estourou, virou maninha da cidade. A partir daí começou a vir mais políticos da minha cidade. Começou a vir o padre, veio o pastor. Já veio, começou a vir jogador de futebol. Aí onde veio já minhas primeiras matérias. E por fim expandiu. E o meu maior objetivo é chegar no meu ídolo, que é o Rogério Senna. Como que foi esse convite para participar do programa do Rodrigo Faro? Como que vai ser? Está sendo as gravações? E como que vai ser o trabalho? O desafio também dos três pênaltis? Conta um pouquinho aí para a gente. Solta um pouquinho. Eu estou espremendo o limão. Solta aí. Ah, tudo começou depois que o Revista de Sábado gravou comigo, com o Marcos Paella. Aí eu mandei o meu conteúdo para a Record. E não deu um mês. Eles já mandaram um e-mail para mim. Que eles se interessaram na minha brincadeira. E me convidaram para ir no programa ao vivo fazer uma gravação. Mas não posso dizer quando, que ainda eles não me informaram. Certo. E é assim, gente. Hoje a nossa entrevista foi com o Montanha, de Cafelândia. Nós conhecemos um pouquinho sobre a história dele. O desafio dos três pênaltis. E desejamos a você boa sorte, viu Montanha? Então ficamos por aqui, por aí, espalhando os fatos. Hoje foi com o Montanha e amanhã pode ser com você. Alunos da FAIP de Educação Física do terceiro ano foram desafiados pelo Montanha. E o Arthur conseguiu marcar os três gols. E aí, Arthur, parabéns, primeiramente. E fala um pouquinho como foi essa brincadeira, esse desafio aí, você sendo aluno da FAIP de Educação Física. O momento que a gente teve aqui de interação foi muito bom. Gostei muito e a nossa faculdade está proporcionando grandes momentos como esse. E ao meu lado, o coordenador do curso de Educação Física da FAIP, Paulo Esganzela. O Paulo também participou do desafio dos três pênaltis. Como que foi, Paulo, participar junto com os alunos, ter esse momento de interatividade. A FAIP sempre conciliando a teoria, a prática. E hoje nós tivemos esse momento de descontração, brincadeiras, que o Montanha é conhecido lá em Cafelândia. E a gente poder proporcionar esse momento para ele, porque ele tem desafio aí também. Nós fomos desafiados aqui, mas ele tem um desafio aí na vida. É gratificante fazer parte também desse momento para ele, não é mesmo? Sem dúvida. Primeiro, eu agradecer você, Amanda, e o programa Espalha Fatos na TV. E a FAIP, o curso de Educação Física, que representa também a instituição FAIP, ela sempre busca proporcionar momentos como esse para os nossos alunos. E participar do desafio aí com o Montanha foi muito gratificante. Eu tenho certeza que os alunos gostaram bastante. Infelizmente, ou felizmente, né, para o Montanha, né, só um aluno conseguiu completar o desafio. Eu, a trave, me impediu para que eu fizesse os três pênaltis, mas foi um prazer. E a gente está de portas abertas aí para você retornar e a gente poder fazer matérias como essa. E é assim, agora que vocês conheceram o Tiago, mais conhecido como Montanha, agora vocês já sabem o porquê do apelido. E só nos resta desejar felicidades para você, Tiago, sucesso na sua carreira, nas suas pretensões aí.